Olá e bem-vindo a mais um herói de papel hoje eu vou acho que resenhar eu vou fazer uma crítica a esta caneta aqui a compactor solo ou schneider base essa é uma caneta que custa o que entre 80 e 100 reais oscila bastante o preço dependendo de onde você procurar também tem novamente no site da compactor a compactor é uma empresa de papelaria de material escritório né do rio de janeiro se não me engano e eles a família que fundou a compactor vem da alemanha então eles têm uma relação comercial muito antiga já com a schneider que é uma empresa alemã também de papelaria de lápis papel caneta tinta esse tipo de coisa então essa aqui ela saiu hoje na alemanha como a schneider base no brasil a compactor trouxe e trouxe com o nome de compactor solo é a mesma caneta só que está escrito compactor aqui ao invés de schneider mas é a mesma caneta essa é o cor de beterraba eles têm várias cores e uma coisa que eu gosto na nas versões dessa caneta que a compactor está lançando no brasil é que tem mais cores atualmente do que a versão alemã ela tem uma pena que vocês vão reconhecer ela parece bastante com o tipo de pena que a gente vê na na lami dá um pouco mais de zoom aqui tá vendo é essa tá suja de tinta porque eu estou usando uma tinta tinta nudlers black e ela é bem grudenta mesmo então não tá tão bonito quanto ela poderia ah saiu só precisa achar o zoom de novo aqui eu foco essa aqui é a ponta eme porque a compactor eu acho que ela só traz o brasil a eme na inglaterra onde eu onde eu achei para vender essa as penas dessa caneta na cult pants você pode comprar fina média que grossa e caneta para canhoto que vai ser o tópico do próximo vídeo ela é feita de plástico abs eu adoro quando uma empresa lança uma boa caneta com esse tipo de plástico porque a eu acho que fica muito mais leve te dá a possibilidade de mais possibilidade de cor e permite que você não sei eu gosto de caneta de plástico fica melhor na mão sinto melhor na mão do metal escorrega e ela tem essa parte da frente aqui que é tão emborrachada para você poder segurar sem deslizar e ela tem um pouquinho ela tem um pouquinho daquele daquele design triangular da lame sabe para meio que fazer com que você descanse os dedos assim com dois em cima e um dedo embaixo mas é super sutil você pode se tiver outra maneira de segurar a caneta você consegue segurar sem problema ela vem com um conversor de girar o que é muito bom não é qualquer caneta nessa faixa de preço que tem com conversor e ela tem uma travadinha na hora que você fecha aqui ela faz não sei se dá para ver ó ela dá uma travadinha assim do lado de fora ela tem essa esse eu estou com uma sombra aqui cara aqui está sem sombra do lado de fora tem essa esse padrão aqui essa textura ela é quase que toda arredondada na tampa o clipe é um S de metal bem bem resistente segura muito bem na roupa na bolsa ela tem alguns detalhes aqui e tem alguns detalhes aqui né formando um ângulo de cada lado aqui assim deixa eu ficar mais para cá então né formando um ângulo aqui um ângulo aqui é ela é quase que completamente redonda mas o clipe claro ajuda a impedir que ela que ela role e mesmo se você colocar ela sem clipe ela tende a parar aqui nessa parte chata vamos algumas comparações muita gente faz faz crítica a caneta na internet eles colocam altura e peso mas sem comparação com outras 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 canetas materiais então trouxe essas duas aqui para compararmos essas duas canetas que eu considero as mais comuns né é e essa também está entre as que eu mais gosto tem uma lame ao estar que igualzinho a safari igualzinha a não estar não isso aqui a lame vista que igualzinho ao estar igualzinho a safari e esse aqui é a pilot com o pilot metropolita então aqui ó ela é um pouquinho mais alta que as três se a gente tirar os as pontas dá pra ver que ela acaba ficando a sem ponta essa caneta hahaha ela acaba ficando um não então também um pouquinho maior do que a lame e postadas ela posta bem seguramente vamos ver aqui a lame acaba ficando um pouco maior que ela postada eu acho que ela fica um pouco com a bundinha pesada se você escreve aquela postada mas não é tão pesada quanto a maior parte das canetas desse tamanho é como a tampa entra bem fundo vai até quase metade do barril é ela não pesa muito ela fica um pouco querendo para trás mas não é dá para escrever dá para escrever sem problema claro que eu prefiro assim porque aí ela fica mais equilibrada vamos agora um pouco de teste de que eu acho 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 que dá para tirar eu nunca tentei tirar essa 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 pena daqui mas como você pode comprar outras penas para ela imagino que desse pois bem eu estou com eu estou com a tinta noodlers black que ela é permanente e super fluida e estou escrevendo no papel fabriano ecocoa é ela é super macia é impressionante o tanto que essa pena é gostosa agora eu não lembro se o hobbit tem dois b's enfim eu estou com uma tinta super fluida mas de qualquer forma é uma caneta generosa bem firme né se você fizer um pouco de força ela até tem um pouco de variação mas não é confortável escrever com ela com força assim ela naturalmente quer fazer assim é apesar de cm ela ela está mais para o lado do fino se você compara com as com as lames por exemplo as penas das lames safari all star logic 3 é essa se você faz com força ela fica parece mais parece mais com as penas médias da lame é e normalmente ela tem uma uma finura mais parecida com as penas finas das canetas japonesas e assim de lado e você pode escrever com ela por todas as posições para cima para para a esquerda para a direita para baixo ela é igualmente confortável é super bem polida vamos ver a escrita reversa nossa senhora não dá para escrever não é nossa arrepiei não dá para escrever com a escrita reversa não pois bem eu faço eu vou começar a fazer esse teste de escrita reversa porque é um recurso muito legal que muitas dessas canetas têm canetas inteiras elas têm essa bolinha né com a com esse material bem bem sólido bem resistente na ponta para aguentar anos e anos de uso décadas de uso só que essa bolinha ela soldada bem aqui então é muito comum a muitas empresas polirem embaixo na frente e no reverso aparentemente a compactor não pensa ou a schneider não nos preocupa com isso não é toda a caneta que faz isso mas é legal quando tem caneta que faz é porque aí você com o lado reverso nem escrever com essa parte aqui você tem uma uma linha mais fininha eu gosto quando essa graça ele está fazendo isso eu poder escrever em margem de xerox as coisas mas essa aqui não é não só sai mais fino só que nossa que arrepio até agora o que que eu acho dessa caneta eu acho que ela é uma caneta muito boa como a sua primeira caneta ou a sua segunda caneta você já tiver uma tiver uma dessa aqui por exemplo é particularmente porque ela é feita de plástico então ela é levinha é você pode e ela é resistente pra caramba esse 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 plástico bs que você pode arremessar dentro da sua mochila dentro da sua bolsa carregar no bolso é a a o clipe é muito firme o fato dela aceitar conversor ela aceita cartucho universal o padrão internacional né mas o fato que ela aceita ela aceita conversor ela vem com conversor é faz com que ela fique muito prática se pode usar qualquer tipo de tinta é em termos de caneta tinteiro ela acaba que é brasil né ela acaba sendo um pouco cara mesmo só que se você fosse comprar ela se for por exemplo da cout pens apesar de ser inglês é o site britânico é ponto com não.com.uk e eu não tô ganhando nada para dizer isso eles nem me conhecem nem sabe que existe só deve ter um registro eu comprei algumas coisas com eles no passado no tempo em que o dólar não tava quase 5 por 1 mas enfim é se você pegar o preço dessa caneta em euros ou em libras dá mais ou menos o que é vendido aqui no brasil se é que você não encontra mais barato essa aqui eu acho que na época ela tinha acabado de se lançar quando eu comprei ela tava 110 reais no site oficial da compacta mas eu comprei por 115 numa papelaria aqui de ribeirão preto 115 não desculpa eu paguei 85 nessa caneta eu paguei bem barato é comparado com o preço de por exemplo uma lama que custa 200 reais eu nem sei quanto é que tá a safari do safari a metropolita no brasil mas assim pelo fato dela ser vendida né comercializada por uma empresa brasileira ela sai metade do preço de uma lama eu claro adoro as lames mas tipo a lama mais famosa só né essa essa caneta que a compactor a solo e ela é legal que tem um monte de cor diferente tem época que a compactor ela desaparece com um monte de cor fica tipo assim fica branco azul e preto mas tem época que tem cor de rosa tem dois tons de verde é tudo é que aqui eu queria ter comprado era verde e limão mas não tinha tinha colura lá que não era preto ou branco na papelaria era essa cor de beterraba aqui que eu acho muito bonito se destaca bastante você tem uma coleção de caneta tudo branco preto transparente aqui aparece bastante fica a minha recomendação por uma caneta pálpato da obra você levar o trabalho levar para escola colocar dentro da mochila jogar na bolsa em ferro carregar na calça jeans e essa foi a minha primeira crítica a uma caneta de inteiro aqui no canal eu espero fazer isso uma vez por mês talvez uma vez a cada seis semanas a minha a minha meu projeto né é ter três vídeos por mês nas terças feiras a não ser que aconteça alguma coisa como aconteceu por exemplo duas semanas atrás em que eu peguei senosite aí não dá pra gravar não dá pra colar pra baixo né aí na semana que vem eu vou falar sobre já que eu falei sobre essa caneta ter pena pra canhoto eu vou falar sobre isso dizer se é uma bobagem ou se faz diferença ah não se esqueça que o herói de papel tem um programa de financiamento no patron em dólar e no colabora aí em real pra você poder me ajudar a comprar as coisas que eu uso pra canetas novas pra resenhar papel pra resenhar tinta pra resenhar eu quero comprar as tintas da compactor a compactor lá algum tempo atrás lançou cinco ou seis cores no brasil só que aqui em ribeirão preto eu só acho preto não acho nem azul e eu quero experimentar a laranja verde a turquesa só que custa dinheiro e eu com a ajuda de vocês com a ajuda de quem está assistindo isso aqui que seja seja cinco reais por mês eu consigo juntar dinheiro para comprar isso e fazer os fazer as resenhas para vocês demonstrar para que você não precisa gastar dinheiro para comprar uma coisa que você não sabe se você vai gostar o que é a minha meta agora é comprar todas as tintas da de caneta inteira da compactor de todas as coisas e conto com a sua ajuda para isso se você não puder ajudar não tem problema de ajudar financeiramente basta divulgar esse canal para seus amigos colegas e parentes só ver se eu ouvi falar alguém alguém quer falar sobre caneta inteira fala assim ah tem esse canal transoral de papel aqui youtube.com barreiral de papel também me ajuda bastante muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau